Olá pessoal, eu estou vindo aqui de volta, mais uma vez mostrando aqui a saída das águas do Assuto Castanhão Olha a parede zona do Assuto Castanhão aí pessoal, deixa eu aclarear um pouco aqui Olha aí a saída das águas para o rio Jaguaribe Hoje né, domingão pessoal, fim da tarde aqui, estamos aqui no Assuto Castanhão Vou mostrar para vocês, a liberação aqui é 4.077 litros por segundo para o rio Jaguaribe Esse rio Jaguaribe que é, essas águas aqui pessoal, é responsável para abastecer todas as cidades aí do Vale do Jaguaribe É por isso que tem essa vazão, tem que ter mesmo essa vazão Para poder, várias cidades tem água para poder tomar banho, beber e por aí vai pessoal, água muito boa Olha aqui ó, esse é o sentido do rio Jaguaribe Na frente está a estação de bobeamento Que vai as águas para o Eixão pessoal lá ó, muito bonito aqui ó Hoje pessoal, sem chuva viu ó, não tem previsão de chuva não hoje O céu está limpo Olha aí ó Muito bonito viu pessoal Vou dar um zoom aqui Olha aí ó Deixa o like aí pessoal, a estrutura do Assuto Castanhão liberando as águas Para o rio Jaguaribe É bonito demais Valeu pessoal, até o próximo vídeo